Quero compartilhar a alegria de todos os católicos do mundo e transmitir o nosso cumprimento ao novo Papa, Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, e cumprimentar também os nossos companheiros da Argentina, primeiro Papa latino-americano. Como a Argentina é nosso país irmão, nós compartilhamos da mesma alegria e do mesmo orgulho. Habemos Papam!